E aí, rapaziada, beleza, meus queridos? Rapaziada, petzinho 1.22 na área. Estou aqui agora para conversar com vocês sobre ele e dar a minha opinião aí e também uma informação a mais aí, uma informação de sites paralelo aí sobre esse petzinho 1.22. Meus queridos, está aí, né, mano? Cidzinha aparentemente olhando para o game e dando uma atenção aí para Cyberpunk 2077. No entanto, aí que menos de 3 semanas, né, já lançou outro petzinho, outro hotfix, né, de melhorias, de correções. Tá certo que essas melhorias foram bem mais, assim, englobadas, né, englobar o bastante mundo aberto em missões. Inclusive tem uma missão aí, para quem leu com mais atenção aí o Pet Note, tem uma missão aí que é bem conhecida aí pela rapaziada, que é a missão On The Street, se eu não me engano, que essa mesma missão é aquela que bugava o Takemura, né, então aquela missão que o Takemura te ligava lá e tal e você não conseguia desligar essa missão. Pois é, meus queridos, parece que a Cid arrumou e não arrumou esse problema aí, né, porque o que acontece? Lá atrás falou que tinha arrumado, aí agora volta de novo esse assunto, porém, agora o que acontece? O Takemura, ele vai se teletransportar direto para a sala da Wakaku, então aparentemente esse bugzinho ainda existia, algumas pessoas não sei se sofreram com ela, mas aparentemente agora espero que zerou, né. E o que acontece, meus queridinhos? Esse patch 1.22, ele está muito focado em console base, tá? Claro que nós de console um pouquinho mais acima, né, tipo com um Slim, eu estou falando do Play 4, tá? Um Slim ou um Play 4 Pro ou até mesmo um PC, vai sim sentir uma diferença em otimização, vai sentir uma diferença aí em melhorias de GPU, sim, isso é inevitável. Só que, a pedido de fãs, principalmente do Xbox One, essa melhoria veio pesado para esses consoles, tá? Então, essa melhoria veio pesada para esses consoles. Atualmente, esse patch 1.22 está com tamanho de aproximadamente 16 GB no Play 4, tá? Então, você que é do Play 4 já está aí mais ou menos com 16 GB aí de tamanho dessa atualização. Do Xbox, eu não faço ideia de contar o tamanho nem do PC, mas melhorias de otimização para Xbox One, você que tem Xbox One vai sentir uma diferença porque muitos usuários solicitou essa melhoria no fórum da CD, solicitou essa melhoria no Twitter da CD e ela atendeu a rapaziada, né? Então, não se sabe ao certo se realmente ela atendeu a rapaziada, tudo indica que ela atendeu, ou se esse patchzinho já estava programado. Eu, na minha opinião, eu acho que não estava programado, porque a CD não é de jogar um patchzinho tão rápido assim, né? Em menos de três semanas já temos uma outra atualização. Então, eu acredito que sim, deve ter sido algum pedido, alguma solicitação dos usuários, que ela trouxe isso aí para corrigir e, de quebra, ela já engatilha aí naquele outro assunto, né? Naquele velho assunto conhecido, que é da PlayStation Store, porque ela só pode voltar para a PlayStation Store, também já foi divulgado, também já foi confirmado. Enquanto o Cyberpunk não estiver rodando lisinho nos consoles e base, ela não volta para a PlayStation Store. Então, aparentemente, isso aí também engloba aí o porquê que ela melhorou tanto nos consoles e base nessa nova atualização 1.22. Você que tem console e base, principalmente no Xbox One, depois deixa nos comentários se vocês perceberam alguma mudança, alguma melhoria exata, definitiva. Porque, segundo essas informações, teve melhoria, sim, nesses consoles, tá? Eu vou estar lendo um trechinho para vocês aqui, onde fala exatamente sobre isso. Vamos lá. No que diz respeito às mudanças específicas do console, estamos obtendo otimizações e melhorias de GPU e, eu não sei se é SRAM, tá, rapaziada, ou se é SRAM, no Xbox One. Então, mano, você que é do Xbox One, toma aí, rapaziada, vamos ver aí se agora a CD acertou na mão, né? E se ela tá apta a voltar para a PlayStation Store. Agora, óbvio que tem muita atualização ainda para vir até chegar esse dia, né, até chegar essa data, mas, aparentemente, já é um caminho, já é a CDzinha olhando aí para a Cyberpunk com um pouquinho mais de carinho, né? Tem um outro trechinho, rapaziada, que eu vou estar abordando com vocês aqui. Vamos lá, rapaziada. Mais um trechinho da matéria aqui, onde fala sobre otimização e melhorias, demorou? Vamos lá. Uma série de correções de gerenciamento de memória deve reduzir o número de travamentos, enquanto o CD Projekt Red também reforçou o desempenho da GPU quando se trata de esforçar a renderização de tecido. Então, rapaziada, aparentemente aí, probleminha de renderização, tudo indica que zeramos, né, tanto de NPC, né, que a gente sofria muito de NPC, e também renderização de alguma parte do cenário, né? Então, meus queridinhos, eu sofri demais com esse negócio de renderização, até zoava na minha live, eu ia lá naquela loja Jingus, mano, aquela loja ficava invisível, demorava 3 dias para renderizar, aparentemente melhorou, eu ainda não testei, eu vou estar testando ainda o game, vou estar fazendo o nosso teste de glitch, tudo bonitinho, vou trazer esse vídeo amanhã, beleza, meus queridos? Mas aqui, de antemão, já falo para vocês que esse patch 1.22, aparentemente foi solicitado pelos usuários, pelos fãs aí de Cyberpunk, que encheu a CD de mensagem e ela atendeu a todos nós, beleza? Rapaziada, quem é do Xbox One, reforço para vocês, dê uma atenção no game aí, depois você chega no comentário falando se realmente melhorou, que aí ajuda a comunidade em geral, beleza? Muito obrigado pela companhia de geral, tamo junto sempre, valeu, valeu de coração, forte abraço a todos vocês, se você é novo no canal, se inscreva para não perder futuros vídeos, se gostou disso aqui em questão, aquele like para fortalecer o Mano Guedes, fechou, rapaziada? Muito obrigado pela companhia, tamo junto sempre, aquele abraço, valeu, falou e eu fui!